Eu acho que eu fui pintado por escorpião. Meu Deus do céu! Onde foi? Fugiu! Fugiu pra onde? Gabrielzinho, Igor Barroso, e aí, tudo bem, filho? Sim, também tá tudo bem. Muito bem, Gabrielzinho, brinca de bola, depois vai pro patinete, né? Gente, olha, eu só vou fazer o profissional e vou errar. Desse lado da pezinho, vai, Gabriel. Vai, você dá algum pezinho? Você é basquete, não? Pode ser basquete também. Ó, presta atenção. É futebol? É bola de futebol, mas vou que essa bola é dura, então não vou fazer isso. Muito bem, presta atenção. Pessoal, já vai deixando aí bastante like nesse vídeo e se inscreve no canal Iza e Nildo Barroso, porque hoje, hoje o negócio vai ser diferente. Mais, gente, então só vai. Mas eu só ia falar assim. Como você tá gravando? Sim, filho, eu estou gravando, porque um dos nossos seguidores foi lá no Instagram, viu? Gabrielzinho. O que, pai? Um comentário. Presta atenção. Eles querem que eu diga pra tua mãe que ela tá chata, que ela tá insuportável, que eu vou embora de casa, certo? Que eu vou passar uma semana fora de casa. Gente, eu passar uma semana fora de casa não tem nem perigo. Eu não consigo... O Gabrielzinho desmaiou. O Pob desmaiou. Acorda. Acorda, Gabrielzinho. Gente, ó, não tem a mínima condição de eu passar uma semana longe da minha esposa, porque eu amo minha esposa. E aqui a gente, ó... Então, está tudo bem entre nós. Oi. Mas eu vou inverter toda a situação. Mas essa ideia foi muito genial. É. Porque o pessoal sabe o ponto fraco da Isla. Chega o resto ao suado, já pensando na reação dela. Hã? Bora começar esse vídeo que eu te promete. Essa trollagem vai ser muito boa, hein? Ó, vamos ver onde é que ela tá, né? O que é que ela tá fazendo? Vem, Gabrielzinho. Vem com o papai. Vem. É, Igor, fica aqui porque o Gabrielzinho, ele é craque nisso. Ele vai na ponta dos pés lá. Mas deixa eu bolo aqui, filho. Deixa eu bolo aqui. Viu? Não fala barulho. Vai lá, viu? O que é que ela tá fazendo? Viu? Cuida. Maravilha que o Gabrielzinho não estraga, né? O nosso plano, né? Realmente. Eu acho que ele vai... Olha o... Vamos lá, né? Vamos lá, né? Vamos registrar o que ela tá fazendo, né? Ela tá bem calminha, gente. Com certeza. Ela não tá esperando por nada. Vem, vem. Pai. Ela tava sentada. Ela tava sentada. O que? Ela tava sentada. Eu queria sentar. Manda as roupas, pai. No quarto? Isso mesmo. Tá filmando aí. Ela tá com medo. Tá com medo. Quase que ela me enfiou. Quase que eu me enfiou. Isso. Mamãe, o papai tá chamando a senhora lá embaixo, que ele tá muito bravo. Olha aí. Mãe. 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 O papai tá chamando a senhora lá embaixo, que ele tá muito estressado. Ô, filho. O que você sabe por quê? O quê? Não sei. Eu só sei que ele tá chamando a senhora. E ele não tá... Não, viu? Tá bem estressado. Mandei ele vir aqui. Eu tô preocupada. Não vai... Não tá vindo, não. E aí? E aí, mãe? Vai dar certo nos planos. Não, não, não. Eu só quero dar certo pra jogar. Peraí. Peraí que ela... E... Mãe. Mãe, bem nova, mãe. E também o papai disse... Eu tô falando nada. Tá ficando nada. Peraí que eu vou lá. Eu tô falando certo. Peraí que eu vou lá. Então a gente vai ganhar pra frente. E aí? Vamos ver. Ah, minha mãe fica aí. Olha só. Olha só. Cadê, cadê ela? Vem, Gabriel. Vem, vem, vem. Ela tá indo lá pro último quarto, igual ela. A gente vai lá. Vai. Ela tá indo lá pro último quarto. Guarda a roupa. Como isso foi? O último quarto. Cadê? Passou lá pro último quarto, ela. Vai, 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 vai. Ó. Convence ela de descer, certo? Mas ela tá lá no último quarto. Passou com uma pilha de roupa, ela. Pessoal. Aí sim, certo. É um caso sério. Eu vou ficar aqui fora logo. Você vai ficar aqui fora esperando a relação dela, né? Vai, passa aí. Eu vou ficar na porta da rua, né? Ficar na porta da rua. Porque aí, né? Ela já vai... Ou não? Ela não tá vindo, gente. Será que a nossa trollagem não vai dar certo? Eu vou ficar na porta da rua. Izinha! Faz um barulho aqui embaixo pra ver se ela vem. Izinha! Peraí. Izinha! Não, tá... Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Peraí. Eu tô aqui na rua, eu. Tô indo embora. Tô na porta da rua. O que tá acontecendo? Oh, filha. Tá acontecendo que eu vou embora. Eu vou embora de casa. Viu? Você tá muito chata. Por quê? Você tá muito chata. Eu tô chata por quê? Hã? Foi que eu fiz contigo? Meu filho... Você reclama de tudo, né? E o que ele tá filmando? Hã? O que ele tá filmando? Pro pessoal saber, certo? Inclusive até o pessoal tá percebendo. O que ele... Ai... Não, não, não. Ele tá achando por quê? Ó, eu vou embora de casa. Vou passar uma semana na casa da vovó graça. Viu? Que história é essa? Vou sim, vou sim. Eu tô filmando contigo. Tá aí doidão, né? Ô, pai, pai, ele pode ficar por escorpião. Que história é essa? Ei, ei. Ô, pai, minha. Tu tá me trollando, né, Nildo? Tu... Não, 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 filha. É o Pô mesmo. Pai, pai. Meu Deus do céu. Que foi pintado? Eu acho que fui pintado por escorpião. É sério. Meu Deus do céu, Nildo. Meu pai amado. Olha o tamanho do escorpião, mãe. A gente tem que levar ele para o hospital e Nildo sempre foi pintado mesmo. Filha, eu tenho que guardar esse escorpião, filha. Porque se ele estiver vendendo, o Igor pode estar... Tá... Ter dado muito ruim pra ele. Eu tô vendo aqui. Eu acho que eu não ia ver a picada, mas... Você tem certeza, Igor? Mas tá doendo um pouco, não sei. Eu acho que... Nildo... Nildo, eu acho que o Igor... Não sei. Porque se eu ia ser picada mesmo, eu acho que ela é insuportável. É, e não ir pela cara dele, né, filha. Ele tá bem, né? Ele tá bem. Pela cara, ele tá bem. O Igor, eu acho que eu pisei em cima dele. Acho que foi só o medo, né? Igor, eu acho que o pessoal talvez foi no rabo. Porque ele tivesse pisado bem em cima, Igor. Com certeza... Pera aí. Pera aí, gente. Não mexe. Não mexe. Se ele tá vindo, se o Igor já pisado em cima dele mesmo, ele pode estar morto. Ele tá vivo. Ele tá vivo. Ele tá vivo. Igor, se senta aí. Tu ainda não tá bem, não. Igor, senta e se senta aí, filho. Olha aí. Nildo, mas eu acho que eu tenho certeza se foi picado, não. Porque eu acho que foi picado... Tem certeza que não precisa a gente ligar pro ambulância? Eu acho que não. Coloca nos comentários. Se você já vai ficar picado, eles confiam. Ô, Gabriel. Sai de perto. Sai de perto. Sai de perto. Sai de perto. Ei, na Isa. Gabriel, Igor, sai de perto, Igor. Pega alguma coisa pra eu mexer com ele ali. Um carro de vassoura que tem sobra aí no quintal. Café, vamos ficar aqui, olha. Ele andou do vidro aqui. Olha ali, gente. Será que ele tá vivo? Não, não. Tu tá bem, né? Tu, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Ainda bem. É, tá muito bem. Não mexe não, meu filho, isso aí, não. Sai daí, tem que ser uma coisa maior. É. Tem que ser uma coisa maior. Ô, pai. Oi, Gabriel. A cor do escorpião também é bonita. A cor dele pode até ser, né? Mas... Ó, gente, ó. Não pode chegar nem perto do escorpião, porque é muito perigoso, certo? Principalmente com aquele que tu ia pegar aí, Igor. Olha aí, meu. Olha aqui, gente. Eu tô de longe. Olha aqui, ó. Ele tá tudo armado, né? Ali, ó. Olha aí, gente. Tá tudo armado. Tá tudo armado. Olha aí. Que perigoso, viu? Sai, Gabriel. Sai, peraí, sai, peraí, Gabriel. Tá cuidando, né? Olha isso, gente. Vai, sai do... Calma. Sai, peraí, vai. Não tá focando. Ainda bem que não tá focando, porque... Vamos ver o seguinte. Ó, eu vou tentar... Ó, filma aqui, filha, filma. Vou pegar aqui a vasilha aqui em pau. Que escorpião, cara. Prenda aí. Gente, tá... Em período de chuva, aparece muito esse tipo de... Oi, Gabriel. Que inseto. Ai, meu Deus. Calma. Tá, tá. Peraí, peraí. O meu dá pra lá as coisas da casa, viu? Deixa o teu pai socar. Olha aí, olha aí, olha aí, ó. Deixa eu ver se... Eu acho que o Igui deve ter pisado aí, que ele não manda, ó. Oi. Opa. Você é que pensa e tá toda armada. Olha aí, olha aí, ó. Tá armada, pai. Papai, cuidado, papai. Oi. Oi. Rapidinho, rapidinho. Gente, isso é muito perigoso. Sai, 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 corre. Homem correndo ali, ó. Tá bom, filho. Cuidado, cuidado. Cuidado. Tá aqui, olha aqui, olha aqui, gente. Oi, oi, oi. Calma, 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 calma. Ele cai aqui, olha aqui, aqui, aqui. Vai, vem, 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 vem. Entrou. Fugiu. Fugiu pra onde, Gabriel? Sério, Nildo? Meu Deus, sério. Ai, que perigo. E agora? Que perigo. Como foi tu, Anaísa? Como foi tu, Anaísa? Vamos comprar alguma coisa pra botar aí. E agora, mãe? E agora eu vou travar a sua roupa. Gente, ele fugiu, ele entrou aqui dentro. Foda o Nildo que deixou o Nildo. Agora perigoso, ele vem de casa. Não, eu vou tentar colocar alguma coisinha fininha aqui e pegar ele. Eu ia tentar capturar ele, gente. Acabou que ele fugiu. E agora? Se eu fosse capturar ele, eu teria sido mais rápido. Papai. Eu também acho. Ele tá ali. Ele tá ali. Que história é essa, Gabriel? Ela aparece, mas não é. Esse escorpião é muito perto, cara. Filha, ele entrou aqui dentro, filha. Pelo amor de Deus. Gente, pessoal, eu vou encerrar esse vídeo agora, certo? E vou ter que fazer uma captura minuciosa desse escorpião, né, filha? Porque é muito perigoso. A gente vai ter que chamar um detetizador. Certo. Pega o telefone, filha. Já liguei pro detetizador agora. E tu tá bonzinho, né? Vamos sair. Vamos pra cá, gente. E até o próximo vídeo. E eu não conseguiria capturar o bicho, né? Eu não consegui. Vem, vizinha, pra cá, filha, vem. Tá todo mundo escondido. Vamos pra cá. Cuida. Bora, porra, porra, porra. Tchau. 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 Tchau.